Estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como você fazer pagamentos utilizando o limite do seu cartão de crédito Itaú, diretamente da sua conta Itaú, caso você não tenha saldo, você precisa fazer um pagamento de uma conta e não tem saldo, você pode utilizar o limite do seu cartão de crédito Itaú, além de você poder utilizar o limite do seu cartão de crédito para fazer pagamentos, você pode parcelar, você está com um boleto aqui e quer parcelar no seu cartão o valor, você pode sim, vou mostrar aqui para vocês como funciona, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, o cartão que eu vou usar para utilizar o limite para fazer esse pagamento é o cartão Clique, já na tela inicial da sua conta Itaú, você vai clicar em pagar a conta, vai abrir a câmera, você vai aproximar essa câmera do código de barras para ler o pagamento, se você não tem a folha imprimida, não tem o carnê, não tem um boleto, você pode digitar o código de barras, você vai digitar aquela numeração grande que está na cobrança, pode ser a cobrança de um boleto, de uma fatura, de um carnê, vai funcionar da mesma forma, você digitou o código de barras, você vai clicar em continuar, ao digitar o código de barras ou a câmera ler o código de barras vai vir para essa tela, aqui tem duas opções, conta corrente e cartão de crédito, você vai clicar em cartão de crédito, você marcou, deixou ela laranja assim, essa opção, você vai clicar em continuar, nessa tela está os dados do pagamento, você vai verificar que a empresa que vai receber o pagamento, o valor do pagamento, a data de vencimento do pagamento, está tudo aqui, e como vocês podem ver, forma de pagamento, cartão de crédito, já adiantando para vocês, nem todos os pagamentos, você vai conseguir parcelar, alguns você consegue, outros não conseguem, eu fui fazer o pagamento de de uma conta de internet e não consegui fazer o parcelamento, só consegui pagar em uma vez, eu já fui fazer o pagamento de um financiamento e consegui parcelar, deixa aí nos comentários se você foi fazer o parcelamento e não conseguiu, certo, deixa aí nos comentários, você verificou as informações, está tudo certo, você vai puxar a tela para cima, você vai clicar em continuar, vai vir para essa tela, aqui você vai selecionar o cartão que você quer utilizar o limite para fazer o pagamento, eu só tenho um da conta Itaú, é o cartão Click, você vai clicar em cima da setinha aqui do lado do seu cartão, você clicou em cima, vai vir para essa tela, confirme os dados, aqui você vai confirmar a empresa que vai receber o pagamento, o valor do pagamento, a data de vencimento do pagamento e puxando a tela um pouco para cima, você vai ver os juros cobrados por você utilizar o limite do seu cartão de crédito para fazer o pagamento, está tudo aqui pessoal, e ainda você vai poder ver o total de juros, o IOF total a pagar, é esse valor que você vai pagar por fazer o pagamento usando o limite do seu cartão esse pagamento eu não pude parcelar, vou fazer um vídeo como fazer pagamentos parcelando com o limite do cartão de crédito, certo, mas aqui já estou mostrando como você fazer pagamento utilizando o limite do seu cartão é esse valor aqui que vai ser cobrado na fatura do seu cartão Itaú, como vocês podem ver pessoal, não apareceu a opção de parcelar esse pagamento você continuou até aqui nessa tela e não apareceu a opção de fazer o parcelamento, isso quer dizer que esse pagamento não está apto para você fazer parcelamento no seu cartão mas você pode pagar esse pagamento para pagar na próxima fatura do seu cartão, assim como está aqui para mim, não deu a opção de fazer o parcelamento então antes de você confirmar o pagamento, você vai verificar se teve a opção de fazer o parcelamento, se você queria fazer esse pagamento para parcelar no seu cartão chegou aqui e não apareceu, não vai ter a opção para você parcelar, então você vai decidir se vai continuar dessa forma que eu estou fazendo aqui se você não quer continuar, pode voltar para a tela inicial, se você quer continuar, você vai clicar em confirmar pagamento vai vir essa tela, aqui você vai digitar a senha do seu cartão de débito da sua conta do Itaú, repetindo essa senha é a senha do seu cartão de débito da conta, não é do seu cartão de crédito, ok? no próximo vídeo pessoal, eu vou deixar ele até aqui na descrição, quando eu fazer ele vou fazer o vídeo como você fazer pagamento utilizando o limite do seu cartão de crédito fazendo o pagamento e parcelando no seu cartão você digitou a senha do seu cartão de débito aqui nesse campo, agora você vai clicar em continuar pagamento realizado com sucesso deu certinho pessoal, você fazer pagamento utilizando o limite do seu cartão Itaú você pode ver esse pagamento no extrato da sua conta aqui do Itaú você pode ver também esse pagamento lá na fatura do seu cartão você vai em faturas e vê esse pagamento após você fazer o pagamento a empresa ou a pessoa que vai receber esse pagamento vai receber esse pagamento no máximo até 3 dias úteis 3 dias é o prazo máximo ela pode receber em até 24 horas ou em 2 dias úteis certo? se você pagar na sexta-feira aí o pagamento só será recebido na segunda ou na terça-feira pagamentos realizados os pagamentos nos finais de semana sempre é mais demorados você ficou com dúvidas? deixe aí nos comentários deixe aí sua opinião sobre esse pagamento você acha que compensa fazer esse tipo de pagamento? ou não compensa fazer esse tipo de pagamento? deixe aí nos comentários a minha opinião é o seguinte pessoal se você está meio apertado não tem um dinheiro para fazer esse pagamento o jeito é fazer esse tipo de pagamento mas aí também vai depender de cada um eu já vi aplicativos que fazem esse tipo de pagamento utilizando o limite do cartão de crédito eu já vi aplicativo cobrar mais caro então eu achei um pouco em conta esse aqui do Itaú pessoal eu peço para você me seguir nas redes sociais está aqui no finalzinho do vídeo se inscreva no canal deixe um like no vídeo deixe as suas opiniões nos comentários é muito importante para mim deixe aí que logo logo eu respondo certo? então é isso pessoal espero ter ajudado não se esqueça de se inscrever deixe um like no vídeo vou ficando por aqui até mais tchau 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 Tchau.